Por que você não toma jeito Eu pego o tempo correndo atrás de você Tu passa a noite na balada Na madrugada fazendo o que quer fazer Eu sei por que teu coração Ele nunca enlouquece Tu tá se vendendo, tá virando frete Trocou o meu amor e virou mulher da vida Eu vou exumir, tu virou, foi rapariga É rapariga, mas sabe o que quer Eu já fiz de tudo pra esquecer essa mulher É rapariga, mas é independente Ganha o meu dinheiro e não cresce muita gente É rapariga, mas sabe o que quer Eu já fiz de tudo pra esquecer essa mulher É rapariga, mas é independente Ganha o meu dinheiro e não cresce muita gente É rapariga, mas é independente É rapariga, mas é independente É rapariga, mas é independente É independente Eu sei por que teu coração Ele nunca enlouquece Tu tá se vendendo, tá virando frete Trocou o meu amor e virou mulher da vida Eu vou resumir, tu virou com rapariga É rapariga, mas sabe o que quer Já fiz de tudo pra esquecer dessa mulher É rapariga, mas é independente Ganha o meu dinheiro e enlouquece muita gente É rapariga, mas sabe o que quer Eu já fiz de tudo pra esquecer dessa mulher É rapariga, mas é independente Ganha o meu dinheiro e enlouquece muita gente É rapariga, mas sabe o que quer Eu já fiz de tudo pra esquecer dessa mulher É rapariga, mas é independente Ganha o meu dinheiro e enlouquece muita gente Ela é o UCD, é espiritualidade É racismo apontar e estar entre os iguais, viu? Tchau! Alô, Rui, ela é salzinha, ela é jabonigate Essa é a minha própria net Acai o sucesso Tchau! Ah, 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 ah Ah, ah, ah